Meus amigos, no vídeo de hoje vou apresentar touros da Emepa de Umbuzeiro na Paraíba Começando aí com o touro Hotel de Umbuzeiro, mostrando seu temperamento com um amigo inscrito aqui do canal Robson Ferreira, na Paraíba Agronegócio em João Pessoa no estado da Paraíba Um abraço a você e Robson, e muito obrigado pelas fotos Hotel de Umbuzeiro, nascido em 16 de 1 de 2014 Registro, Engu 3853 Pai, Vingador de Umbuzeiro Mãe, Vinóleo de Umbuzeiro A avaliação dele para produção leiteira na BCZ 2020 tem o PTA de 380,35 kg Corazes de Umbuzeiro Nascido em 1 de 10 de 1998 Registro, Engu 3050 Pai, Radar dos Poções Mãe, Abaneira de Umbuzeiro A avaliação dele para produção leiteira na BCZ 2020 O PTA dele é de 490,30 kg Rialto de Umbuzeiro Nascido em 20 de 7 de 1979 Registro, B1808 Pai, Iguaçu de Umbuzeiro Mãe, Atenas de Umbuzeiro A avaliação dele para produção leiteira na BCZ 2020 tem o PTA de 107,88 kg Touro, Vigor de Umbuzeiro Nascido em 10 de 12 de 2005 Registro, Engu 3472 Pai, Raro de Umbuzeiro Mãe, Abena de Umbuzeiro A avaliação dele para produção leiteira na BCZ 2020 tem o PTA de 49,02 kg Vingador de Umbuzeiro Nascido em 15 de 12 de 2005 Registro, Engu 3474 Pai, Napolitano TE da Cal Mãe, Herança de Umbuzeiro A avaliação dele para produção leiteira na BCZ 2020 tem o PTA de 297,89 kg Raro de Umbuzeiro Nascido em 4 de 2 de 2001 Registro, Engu 3184 Pai, Santa Cruz, Omega Fazão Mãe, Herança de Umbuzeiro A avaliação dele para produção leiteira na BCZ 2020 tem o PTA de 118,04 kg Friborgo de Umbuzeiro Nascido em 8 de 10 de 1990 Registro B1825 Pai, Uirapuru de Umbuzeiro Mãe, Imera de Umbuzeiro A avaliação dele para produção leiteira na BCZ 2020 tem o PTA de 126,32 kg O Irapuru de Umbuzeiro Nascido em 16 de 4 de 1982 Registro B2505 Pai, Caxangá 39,37 Mãe, Juno de Umbuzeiro A avaliação dele para produção leiteira na BCZ 2020 tem o PTA de 61,32 kg Próximo touro aí é o Xilingue de Umbuzeiro Nascido em 11 de 6 de 1957 Registro Registro 9502 Pai, Grajaú de Umbuzeiro Mãe, Guaíra A avaliação dele para produção leiteira na BCZ 2020 Tem o PTA de 22,02 kg Havana de Umbuzeiro Nascido em 27 de 12 de 1970 Registro A 6165 Pai, Aimoré A 1004 Mãe, Ficção B279 A avaliação dele para produção leiteira na BCZ 2020 Tem o PTA de 173,29 kg Valeu pessoal Se você gostou, deixe seu joinha E se inscreva no canal se não for inscrito E ative o sininho para acompanhar todas as publicações Muito obrigado a todos Fiquem com Deus